O que é isso? Faça a primeira sua feira Porque a minha já está feita, viu? Para sábado Contra o Boitubarão Eu sou zaqueiro Olha aqui, está aqui 100 200 300 Aqui, olha 400 pontos E 500, olha Faça a primeira sua feira Faça a primeira Porque senão Eu como o seu dinheiro Se agir Quem está fuga está eu aqui, viu? Nós vamos lá para casar e vamos ver Quem ganha saiu, você é você Pensei que eu estou com medo Agora você parece que está com medo Que não está falando mais nem nos grupos Galerinha do gueto O Boitubarão Que espere eu, viu? Quem postar com o Boi vai se embora Procure eu Que Muito não Mais um pouquinho Nós ainda fazemos uma brincadeirinha Eu digo que o Boi é pego Viu? Bom Magão Aí A galera que posta no Boi Pode procurar eu Que eu digo que o Boi é pego Aleluia